A cabeça de uma pessoa faz dela um rei. A cabeça de uma pessoa faz dela um rei. Sobre Ori, a cabeça, a divindade Ori e sua relação com o ser humano. O universo é dividido em dois planos de existência. O visível, conhecido e chamado de Aie, a Terra. E o invisível, o que a gente não conhece, chamado Orum, o Céu. Tudo que existe aqui no Aie, na Terra, antes foi projetado, foi planejado lá no Orum, no Céu. Inclusive, toda a existência humana na Terra. Antes do ser humano vir para a Terra, ele passa pelas mãos de Adjala. Adjala é uma divindade que mora no Orum junto com Obatala, com Lodomari. Faz parte de toda essa construção do ser humano. Adjala tem a importante função de moldar, de construir, com cada ser humano, o seu orino. O que nós chamamos que é a cabeça de dentro, a cabeça interna, aonde moram as nossas emoções, os nossos sentimentos, que é o que define e diferencia um ser humano do outro. Isso traz a nossa individualidade na Terra. Por isso, nenhum ser humano é igual. através das nossas emoções, através da nossa forma de ser, através... E a nossa forma de ser também influencia, você não pode deixar de entender, o nosso caráter. Então, por isso, um ser humano é muito diferente do outro. Ele tem uma forma de agir, de pensar. Por isso, um ser humano, digamos assim, é bom para isso, é ruim para aquilo. Ele é bacana nisso, naquilo ele já peca. Tudo isso, todos esses pontos, a Adjala é que nos forma, é que nos dá essa moldura, digamos assim, interior, através do orino, através da cabeça interna. Lembre-se bem, que são, digamos, propriamente a nossa emoção, a nossa forma de agir, ser, receber as coisas na vida e como vamos nos portar no mundo. Alguns Itãs, que são lendas, Oludumari, Deus, delegou ao Batalá a função de projetar e construir o corpo humano. Nesta importante função, o Batalá constrói o corpo no Orum, lá no céu, e este ainda está sem vida. A palavra corpo em Orubá é Ará. Então, o Batalá molda os corpos espirituais que são conhecidos como Ará-Orum. O Ará-Vida é uma atribuição exclusiva de Oludumari, o Deus. Ele recebe o Ará-Orum, ainda sem vida, e insufla neles, nestes corpos, a centelha divina, o Emi, que é o nosso espírito. O espírito é eterno. Emi nunca morre. Emi é eterno, que é a nossa alma. Por isso nós temos o conceito dentro do culto de Yorubá, que quando nós fazemos a passagem desta terra, deste plano do Aie para o outro, a nossa alma é eterna. É por isso, por exemplo, que em terras de Yorubás, as almas das pessoas, algumas pessoas, são divinizadas. Por exemplo, que é um outro assunto, o culto de Yorubá, que é os ancestrais. Ori é a divindade primordial do ser humano. Ele nasce com a gente, vive com a gente, e morre com a gente, no momento do nosso desencarno. É a primeira divindade que nós temos, nascemos com ela. Por isso, um dos conceitos aqui do Brasil, que é interpretado de uma forma errónea, é quando a gente fala, o nosso orixá é o dono do meu ori. Não. O orixá, nós somos consagrados iniciados para ele, para que ele possa nos guiar. Ele é um protetor. Ori, sim, é a divindade, digamos, dono do ser humano. Pois ori é o que nos guia. Ori é a nossa bússola. Ori é aquele que consegue fazer com que nós possamos acertar e até algumas vezes errar. Errar, por exemplo, quando o ori não está alinhado com a vida da pessoa, com o destino da pessoa. Porque você não sabe, existem pessoas que estão desalinhadas com o destino e com o seu próprio ori. Ou pessoas desequilibradas. É onde, por exemplo, dentro do Yorubá, nós temos o ritual de oferenda à cabeça, de dar comida à cabeça, que é bori. O culto ao ori, chamado bori, porque bori, dar comida à cabeça, porque a oferenda é feita à base de comidas, sacrifícios, folhas, frutos. Então, por isso se fala comer. É um dos mais importantes dentro da nossa disciplina religiosa no culto Yorubá. Por isso, o fortalecimento do ori, ele alinha o ori-ode, que é essa cabeça externa, com o ori nu, que é a cabeça interior. Quando existe o alinhamento desses dois oris, digamos, que vivem juntos no ser humano, a gente acerta mais, a gente melhora, a gente consegue discernir assim o que é certo e o que é errado. Às vezes você tem dois empregos para escolher, não sabe? Quando o ori está cuidado, tratado, equilibrado, você está alinhado com o ser humano, com o seu destino, com a sua cabeça, você escolhe o melhor. Aquele que vai te ajudar, que vai te fazer crescer, aquele amor que vai te fazer feliz. Às vezes tem duas pessoas que você gostou e quer namorar, não sabe qual. Qual é o melhor? O ori é o que vai te fazer ter a melhor escolha. Porque quando o ser humano está desequilibrado, o ori nu, que é aquele que eu já expliquei, que tem a ver com as emoções, ele não pensa bem. Como ele é emotivo, ele costuma agir pelo impulso. De repente você vê aqueles dois empregos e você vai no que os olhos te encheu mais, de repente, porque é uma empresa mais bonita. Não vai te dar valor nenhum, você vai ser qualquer um. Você equilibrado, você pode escolher a mais simples, mas lá você vai crescer, fazer uma carreira e ajudar no crescimento daquela empresa para você ser reconhecido e ter essa bênção de um bom emprego. Então, entenda que o ori pode modificar a vida. O ori bem feito, você recebe as bênçãos das boas escolhas, dos bons caminhos. O ori equilibrado, por exemplo, o ori nu, evita catástrofes, evita coisas horríveis acontecer na vida da pessoa, porque ela fica com o emocional equilibrado. e dentro da nossa complexidade como ser humano, para vocês terem noção, é muito importante, quando você faz borir e alimenta a cabeça, fortalece a cabeça, cuidar também dos pés. Porque se você parar para analisar, esse é o conceito de Yorubá, os pés sustentam o corpo. Ele é que nos leva no caminho para onde nós queremos ir, o que queremos fazer, aonde vamos chegar. Quando você fala, eu vou correr atrás do meu destino, correr atrás das coisas boas, são os pés que levam sobre o comando da cabeça. Então, dentro da religiosidade Yorubá, nós somos um todo. Cabeça, pé, toda essa energia, toda essa força tem que ser cultuada, estar trabalhando junto para que possamos ter o sucesso em tudo que a gente deseja. Existe um termo muito usado aqui, a gente fala assim, ah, sua cabeça é seu guia. E esta complexidade da cabeça, que é muito importante, que a gente entenda, é por isso que, por exemplo, eu acabei de falar de cultuar os pés, muitas pessoas estão no lugar errado, na hora errada, e uma coisa muito ruim acontece. Quando você está completamente equilibrado, essa opção não existe. Porque através dessa ritualística, você se livra de coisas ruins. Porque o seu pé sempre vai te fazer estar. Através dos seus pensamentos, da sua cabeça, seu pé te leva para boa hora, para um bom momento, no momento certo, fazer a coisa certa. Como aqui, sempre no programa, eu estou buscando trazer esclarecimento e desmistificando alguns conceitos. Aqui no Brasil foi criado uma forma de fazer Buri, um conceito de fazer Buri, que nós não fazemos, que não existe. Que é, por exemplo, os Oxalá, os Orixás, Oxalá e Emonjá, serem ali, cultuados fortemente no Ori. Não. Ori é cultuado por si, por ser Ori. Ori já é uma divindade que recebe oferenda. Então, não obrigatoriamente você tem que dar comida ao Oxalá e Emonjá, a não ser num caso específico que o jogo mande. Não. Emonjá não é a mãe das cabeças. Oxalá não tem que ser cultuado no Buri para isso ou para aquilo. Não. O Buri é ritual ao Ori. É a cabeça a comer e não existe receita de bolo. Ah, eu sou obrigado a dar a caçar, eu sou obrigado a dar pombo, não pode faltar a folha disso? Não. É o que a cabeça mandar. Por exemplo, eu vou fazer o Buri para o João. A cabeça do João pediu um peixe assado, obi, a caçar e banana. É só isso que vai ser ofertado. O Buri da Maria vai ter um pombo, folha de saião, orobô e amalá. É isso que vai ser feito para o Buri da Maria. Então, cada ser humano é um ser individual. com um destino, uma cabeça, uma vontade. Então, por que eu vou fazer aquela massa de bolo para todo mundo comer igual? Se tem coisas que eu gosto que o outro não gosta. É esta individualidade humana que nos faz humanos, que nos... porque é o que nos difere um dos outros. Aí, você pode perguntar, está se perguntando ou querendo me perguntar, o que eu faço, Douté? que postura eu tomo? Bom, dentro do Hélène de Logum, que é o jogo de bolsos, é indicado o tipo do Buri, dentro do Opeleifá. E um dos jogos muito comuns que nós fazermos é o jogo de Obie, do qual eu já falei em outros programas e vou até voltar depois com mais explicações de uma outra oportunidade. você pode pegar a pessoa, né, eu faço, eu vou dizer o que eu faço na minha casa. A pessoa chega, senta na esteira, vamos pegar um Obie, rezar na cabeça dela, pedindo ao Ori dela, ao Elida dela, dessa pessoa, que nos diga através do Obie em que situação está esse Ori. Quando é feito o jogo de Obie, a gente vai ver ali se essa cabeça está tendenciando a coisas ruins ou tendenciando no momento a coisas boas. Isso no momento, porque tudo pode ser mudado. através dessa leitura nós vamos começar ali a ver qual o Ori, quais são os elementos que vão positivar essa cabeça, tirar mal os pensamentos, tirar coisas ruins. Existe ainda o Ebó Ori, que é o Ebó feito só na cabeça, por exemplo, com ovos, ajebó, folhas e vários elementos, peixe assado. Isso tira aquela carga negativa. Não tem pessoas que só pensam em doença, só pensam em vai ficar doente, ficar doente, ela não foca na saúde, ela foca na doença. Isso é o Ori enfraquecido. O Ori está, digamos, obscuro para aquela pessoa. E o Bori vai clarear, vai fortalecer, vai trazer alegria. O Ori ali no jogo vai dizer qual tipo de Bori vai trazer essa dinâmica de mudar o processo. Digamos, para ficar bem claro, do negativo para o positivo. E nós temos que cultuar o Ori sempre. sempre. Existem pessoas que falam por aí, eu faço no máximo um Bori por ano e me sustento o ano todo. Não. Nós, por exemplo, seguimos o Ifá, o Kuturubá, cultuamos nosso Ori no mínimo de cinco em cinco dias. Quando cultuamos o Ifá, nem que seja apenas com o Bi, para que possamos fortalecer. para vocês terem mais aprendizado, uma noção, este é o Ibaori na África. Onde mora aqui dentro o Ibaori, que é um símbolo onde nós cultuamos ali a nossa cabeça. Ele representa a nossa cabeça astral. Trazer forças ali e levar forças para a nossa cabeça astral. é onde você pode fazer oferenda e fortalecer também, fazer pedidos ao seu Ibaori, que é este aqui. Ileori, por quê? É a casa da cabeça. A gente fala Ibaori, mas Ibaori seria a cabaça do Ori. Também existe cultuado em cabaça. E existe o Ileori. O Ileori é a casa da cabeça. Onde lá dentro mora esse axé sagrado, onde nós cultuamos a nossa individualidade. a nossa existência, a nossa força, que temos que fortalecer sempre. Aí você pode perguntar de novo, mas fortalecer por quê, Douté? Porque uma cabeça fraca, ela é muito perigosa para a própria pessoa. Existem pessoas com a cabeça em total desalinho. Por exemplo, o psicopata, ele nasce, digamos, com orino neutro. É o que chamamos sem orino. não tem equilíbrio nenhum. Ele não tem emoção, por isso mata os quartês de uma pessoa sem o menor problema. Aí, nós falamos assim, nossa, ele é ruim. Não, ele não faz por uma idade. O psicopata verdadeiro, o doente verdadeiro, ele apenas mata. E ali, para ele, é tão simples como pegar um papel e rasgar, para vocês terem noção do perigo de não se cuidar de Ori. Ori caminha junto com o destino do ser humano. As pessoas pensam que é tudo separado. Por isso, a maioria das pessoas que fazem ebó, nós jogamos com a pessoa, ah, você tem que fazer um ebó. Dentro do ebó, um dos procedimentos é bori. Porque o ebó, eu já falei em alguns programas, e vou depois trazer só um programa sobre isso, ele alinha a pessoa com o destino. O ebó te alinha ali com o seu plano de vida. E Ori tem que estar junto. Por isso, muitos ebóis, a gente fala, dentro do ebó tem bori. Você vai oferecer isso, isso, isso para a sua cabeça para você ficar bem. Porque quando o Ori e o destino estão alinhadinhos, é aquela pessoa que você vê que prospera, compra boa casa, tem bom carro, tudo que ela bota à mão está certo. Não tem pessoas que você fala, nossa, tudo que fulano escolhe é perfeito. A cabeça equilibrada está andando ali bonitinho com o destino dela. Ah, fulano só namora gente bacana, né? Boas escolhas. Fulano não tem uma saúde invejável, teve um probleminha, já foi lá e resolveu de saúde porque está alinhado. Então, você trabalhando através de ebó e trabalhando, fortalecendo o Ori, você vai ter uma vida de sucesso, você vai ter uma vida equilibrada. Aonde, quando uma pessoa quer entrar e te fazer o mal, ela não consegue. Se alguém te joga o mal, através de feitiço, a cabeça está fortalecida, você consegue desviar, você consegue sair desse problema e não vai te destruir jamais. Agora, isso dá trabalho. A gente tem que cultuar, tem que estar ali fazendo oferenda. Às vezes, a gente vai no nosso e lê o Ori lá, oferece o Bi, o Oropô, o Jin, a Tare, coisas simples. Já é uma grande oferenda. O Ori que está sempre cuidado, está sempre trazendo, permitindo que bons presságios cheguem a nós. Para vocês observarem, tem um ditado de Yorubá que diz, o que a cabeça não permite, a pessoa não consegue. Eu quero agora dar um pequeno ensinamento que eu acho muito simples, mas é tão importante para a gente mudar às vezes um padrão na vida, para aquela pessoa que está passando por muitos problemas e encontrar um caminho. É muito importante quando você levantar de manhã, você não lavou ainda a boca, não escovou o dente, não fez nada. Abriu os olhos, você bota as mãos na cabeça, segura a cabeça e pede à sua cabeça equilíbrio, discernimento, que você não encontre o mal no caminho. Por exemplo, se eu levantei agora, Ori Mio, Ori Mio, Ori Mio, eu, Alexander, segura na cabeça, né? Peço que o meu dia seja maravilhoso, que eu encontre boas pessoas, bons acontecimentos, encontre a saúde, encontre o dinheiro, encontre a felicidade, encontre os amigos, encontre a vida longa na minha vida, Ori. Aí você pede o seu Ori, coisas boas, todo dia de manhã. Se você faz isso, sete dias, você vê uma diferença enorme. Eu aconselho a vocês sempre cuidarem do Ori. cuidando do Ori é a certeza de caminha aberta de sucesso. Oriu, oriu, orimimababodeu, 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 orimimababodeu. Isso é muito importante para nós. E também compartilhe nas redes sociais para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Deixe-me agradecer a todos vocês, desejando muito equilíbrio e que o Ori de vocês traga muito sucesso na vida. Eu sou o Doutor Alexander Doshossi. Sorte e axé!